Hoje, a mulherada vai reinar aqui no nosso programa. É verdade, eu vou conversar aqui. Você sabe que eu sempre quando vejo você em colunas sociais, eu gosto de ver, porque você é uma pessoa que sempre está em alta. Outra coisa, você fotografa muito bem, sai na... as fotos são maravilhosas. Você, isso daí é... você é uma mulher bonita, você é uma mulher que acontece na sociedade e fora dela também. Bom dia, Lília. Bom dia, B. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, agradecer, né, esse momento que a gente pode estar colocando aqui algumas propostas e como a gente quer estar caminhando nessa pré-campanha e na campanha para o cargo de deputada federal, pelo PSB. É a primeira vez que você sai candidata? Não, eu já fui candidata em 2016, pelo PSB também, a vereadora. Ah, sim. A vereadora. Foi quando a gente conseguiu eleger o Carlão e o Chico do CCZ. Uma chapa muito boa. O Chico do CCZ, verdade. Bom, e agora você está tendo essa experiência. Eu vou perguntar um negócio para você, Lília. Pode perguntar. Depois nós vamos... Se você quiser, você pode me apertar, se você quiser. Sem problema. Ô, Lília, como é que é ser pré-candidata? Porque tem muitos partidos aí que estão tendo dificuldade de conseguir mulheres para sair, para fechar a chapa. Como é que é isso? Então, no caso, além de ser pré-candidata, eu sou secretária estadual do PSB há 10 anos. Então, eu faço a política para as mulheres há 10 anos. E eu digo sempre assim, eu tenho que sair do discurso e ir para a prática. Porque eu também não posso dizer, mulheres, vamos para a política, vamos nos empoderar, vamos tomar o que é nosso e não colocar meu nome. Eu tenho que sair do discurso e ir para a prática. Então, há 10 anos eu faço essa política para as mulheres. Não é fácil. Porque a mulher, ao contrário do homem, quando ela coloca o seu nome para disputar, ela pensa na família, ela pensa na casa, ela pensa nos filhos. Não é uma decisão fácil para a mulher. E a gente entende isso, né? Mas no PSB, por exemplo, como a gente vem trabalhando há muito tempo, a gente tem pré-candidatas excelentes que vão estar compondo a chapa conosco. E nós não tivemos essa dificuldade e nem vamos, e não aceitamos mulheres laranjas e que estejam na chapa para cumprir cota. É engraçado como o homem brasileiro, ele é criativo. Ele criou a figura da mulher laranja na política. Exatamente. Que coisa fantástica. Então, porque na verdade é isso que você falou. Os homens criam tudo, né? A NASA tem que vir aqui estudar, gente. É ou não é? Exatamente. O Lilian, como é que esse negócio de mulher laranja na política, você tocou num assunto bom da gente entabular uma conversa. A mulher laranja, né, que a gente não aceita no PSB, a candidata laranja é aquela que vem só para compor chapa, a que precisa dos 30%, que inclusive vai ser uma luta minha na Câmara Federal. Além dos 30% do dinheiro e da cota na chapa, nós queremos 30% das vagas. Não faz sentido nenhum você dar os 30% do dinheiro, do tempo de televisão e da chapa, se você não tem os 30% das cadeiras. Nós queremos 30% das cadeiras e eu vou estar lá lutando por isso. Esse ano fizeram lá para... Ah, vou dar 12% da cadeira para vocês na Câmara Federal. Nós já tínhamos 15%. E nós falar para frente, gritar, falar não, não, não precisa não. Uma proposta muito boa para os homens. Então, hoje a gente não tem o número de cadeiras, porque eles queriam nos dar 12 e a gente já tinha 15. Nós entendemos que necessita até a gente ter essa... É histórico, né, o que a gente está passando. Você não tem como dizer, ah, você fica com esse mimimi de mulher. Gente, é só olhar. Nós temos uma governadora no Brasil. Nós temos prefeitos, até a UTS está batendo muito nisso, é bem bacana na TV, que a mulher se enxergue ali. Não pode, é inadmissível aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, das 24 deputados, os 24 foram homens. Hoje a gente tem a Mara Caseira ocupando a vaga do Onevan, mas ela não foi eleita. Então, a gente pode dizer que não elegeram nenhuma mulher há quatro anos atrás aqui para ser deputada estadual. Então, como que você quer política para as mulheres se você só coloca homens para te representar? Verdade. Nós temos que ter a representação das mulheres. E a gente está vendo coisas aí horríveis, né, que estão acontecendo com as mulheres. Feminicídio aqui no nosso estado é muito alto. Nossa, isso é... É um dos maiores do Brasil. É triste o... É triste. Mas é triste e as mulheres têm que entender que a gente tem que estar lá para poder nos defender e fazer política para as mulheres. Porque você... Eu acredito, assim, que os melhores projetos são aqueles que você vivencia no dia a dia. Você não pode cobrar que um político que nunca andou de ônibus faça projetos para ônibus, para usuários do ônibus. Como você não pode cobrar que um político faça educação pública de qualidade, se os... Por exemplo, meus filhos sempre estudaram escola pública. Eu também sou da escola pública. Eu sei o que é a escola pública. Então você não pode cobrar de um político que nunca estudou, que nunca colocou seus filhos numa escola pública para fazer escola pública. Mas, Líria, você, como pré-candidata, você tem andado por aí, tem visitado bairros, cidades. É ótimo. E o que você vê no povo? Porque, é claro, você é uma observadora, você é sindicalista, né? Sim, sim. Então você tem uma visão a respeito de quem você está visitando. A vida aí por fora está difícil? Olha, para mim, não. Para você, não. Está muito boa. Foi Cidrolândia, final de semana, tive em Itaporã, Maracajú, Ponta Porã. Assim, é muito bacana, porque você sente que o povo quer renovação. Então, quando você chega com a renovação e com propósito, só que eles querem a renovação com competência, com capacidade, porque eles pedem, ah, eu quero, Líria, eu vou voltar em você, mas eu quero ver suas propostas. Então, isso é muito bacana. Então, eu estou tendo uma aceitação, até eu não consigo. E esse espaço que você me dá, Bé, é muito importante, vocês da imprensa, estarem nos ajudando, as mulheres, que nós não vamos ter perna para chegar em todos os lugares. Mas, onde a gente não chegar, a nossa voz tem que chegar. E a campanha é muito curta. É, a campanha é muito curta. 45 dias dá para fazer o quê? Então, eu, na pré, a gente está caminhando um pouco, é o que eu disse, até ali fora, eu estava dizendo para o Sulenda, que ele falou assim, ah, mas hoje nós somos 53% do eleitorado, por que nós não temos mulheres? Daí, os homens, novamente, pregam outra peça. Ah, já vem com essa história de que mulher não vota em mulher. Mentira. Mulher vota em mulher. Nós tivemos a Dilma eleita. Acontece que as mulheres não conseguem se organizar em grupos políticos como os homens. Porque elas vão cuidar da casa, elas vão cuidar dos filhos, elas têm a tripla jornada. Porque você só chega na política organizada em grupo político. Eu faço a política periférica há muitos anos, porque eu sou sindicalista, eu faço a política de representação periférica, sou assistente social, advogada, eu sei o que é lidar com o povo e falar com o povo. Mas nós, não é toda mulher que consegue fazer isso. Nós temos que ajudar. Nós temos que ser a mão que estende para a outra, né? E não ter a competição. E nos organizarmos. As sufragistas só tiveram direito ao voto, nós mulheres hoje só votamos porque as sufragistas saíram à noite, das suas casas, deixavam os homens dormindo, escondidos e se organizavam para poder lutar pelo voto. E muitas morreram para que hoje nós votássemos. Então, não vamos jogar nosso voto fora. Eu li uma frase que diz assim, as mulheres vão conquistar o mundo. Ah, sim. Falta apenas saber com que roupa. É, o meu Deus. Você acha que mulher também é indecisa? Não, eu acho que mulher é muito... A gente viu na pandemia que as mulheres, nos países onde é governado pelas mulheres, a questão da pandemia não teve... Foi o que resolveu rapidão. A mulher, ela é muito pragmática e ela faz mil coisas ao mesmo tempo. Ô Lilian, e o que o Ricardo Ayashi, que é um grande, abre alas, todo mundo queria o Ricardo para ser vice, parece que ele não vai ser vice de ninguém. Pelo menos é o que parece. O que que ele diz hoje, né, do PSB estar se fortalecendo, principalmente na figura da mulher? O que que ele fala? O Ricardo sempre foi um incentivador das mulheres. A gente fez, por exemplo, agora com as nossas pré-candidatas uma mentoria num hotel, colocamos o dia todo todas as pré-candidatas para estudarem. Nós temos estrategista político para a campanha das nossas mulheres e elas têm mentoria, elas são o tempo todo acompanhadas, porque é o que eu disse, a gente não vai soltar da mão de ninguém. É uma por todas e todas por uma. E se bateu em uma, bateu em todas. Isso. É isso. Eu acho que a mulher, ela tem que ter essa consciência. O Ricardo sempre foi muito parceiro nessa questão. Como presidente do partido, nós temos, o PSB tem 5% já no estatuto que é para as mulheres e sempre o Ricardo deixou que eu decidisse como a gente iria usar para poder estar auxiliando e ajudando as nossas mulheres a conseguir chegar lá. E temos um ótimo, um excelente quadro de mulheres. Agora que vocês vão se surpreender com a chapa do PSB. A convenção de vocês vai ser quando? Sábado. Sábado agora? Dia 23. Olha, que legal. Fazendo sábado no outro, é uma das primeiras. E vai ser muito bacana e vai ter muita surpresa. Tá bom. Lilian, eu quero agradecer a sua vinda aqui, mas quero te convidar, porque agora nós estamos na pré-campanha. Mas na campanha, volta aqui. Vamos falar do voto feminino. Isso é necessário. E não é só do voto feminino, também sou a representante dos servidores e servidoras do Estado. É importante a gente também entender o servidor, o servidor, o trabalhador, a trabalhadora, que ele tem que ter os seus representantes lá. Nós tivemos muito retrocesso na pauta dos trabalhadores na Câmara Federal por falta de representantes. Então nós temos que arrumar muita coisa que ficou errada aí, a reforma da Previdência, que é a nível nacional. Nós temos, foi a reforma trabalhista também, que aprovou o trabalho intermitente. Então tem muita coisa para a gente estar discutindo e vocês vão ter os servidores, as servidoras e os trabalhadores, vão ter alguém para cuidar disso. Outra preocupação muito grande de mim é as trabalhadoras nossas, que são autônomas, né? As nossas trabalhadoras informais, que segurança nós podemos dar para essa mulher que é diarista, para a mulher que não tem a garantia. Nós temos hoje um estudo que diz que as mulheres, né? É a que faz bolo, é a que faz pão, é a que sai para vender roupa. São as nossas informais. Nós temos que fazer política para essas mulheres de garantia, para elas. Legal. Tá bom? Mas eu quero voltar, bem, você não esquece de mim. Por favor. Conversei aqui com a doutora Lilian Fernandes, ela é pré-candidata do PSB. Leva o meu abraço lá para o Ayashi, para o Carlão. E parabéns. Obrigada. Eu fico feliz de ver você aí defendendo a bandeira das mulheres. Até porque nós homens sem vocês não seríamos nada. É, nem tínhamos nascido, né? Nem tínhamos nascido. Isso mesmo. Um abraço a todos os ouvintes. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Prazer foi. Fiquem rouca. Da próxima vez vou estar melhor. Tudo bem. É que a pré exige muito mesmo. A gente está andando bastante. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado.